Aí eu tava lá na assistência, uma cliente tinha deixado um tablet pra eu ver porque que o YouTube não tava funcionando, né? E enquanto eu tava atendendo outros clientes, a cliente deixou o tablet em cima do balcão e foi embora. Nesse momento, chegou uma outra mulher com o tablet com a tela quebrada, perguntando se eu trocava. Oi, Nerd, tudo bom? Tu troca a tela desse tablet aqui, ó? Vixe, amiga, desse modelo aí, meus fornecedores não tem peça, vou ficar devendo essa, viu? E aí ela foi embora, né? Quando eu terminei de atender os clientes, que eu olhei em cima do balcão, tava o tablet da mulher com a tela quebrada. E o outro que a cliente tinha deixado pra olhar a questão do YouTube, não tava mais. Aí eu pensei, mas rapaz, será que a mulher do tablet quebrado levou o da mulher e deixou o dela? É de lascar. E aí eu peguei a moto, né, e saí na rua, na direção que a mulher tinha ido. E eu encontrei ela na outra assistência técnica. Aí quando eu entrei na outra assistência, o técnico tava com o tablet na mão. E aí, minha senhora, a senhora pegou o tablet da cliente lá na loja. Ô, meu filho, porra, eu devo ter pego enganada. Enganada? O tablet da senhora um positivo preto com a tela quebrada, a senhora pegou um samsumbrando da outra cliente? E aí o outro técnico falou. E ela tá com isso aqui pedindo pra desbloquear? Mano, eu fiquei puto, cara. Cara, a senhora não tem vergonha não, pô. Ia me prejudicar roubando o tablet da outra mulher? Não, meu filho, eu peguei enganada. Deus me livre e eu roubar nada de ninguém. Me dê esse tablet, rapaz. Vá pegar sua porcaria lá e depois nunca mais aparece na minha loja, se você é vergonha.